Segura a onda! Boa noite, uma boa semana pra você! Que papai do céu ilumine a vida de cada um. Academia Móvel Projeto do Professor Juliano Lopes. Parceria com o Professor Irineu e Marcelo Aron. Segura na nossa live, segura aí e vamos malhar durante 30 minutos. Bacana, bacana! Malhar durante 30 minutos aquele treino pra todos, ok? Aquele treino pra todos. Vou fixar aqui um comentário. Isso! Denise, muito boa noite! E, ó, em breve estaremos juntos nas nossas praças. Ei, Marisa! Boa noite! Tranquilo! Em breve estaremos juntos na praça, de volta às praças aí de Belo Horizonte! Segura que estamos hoje tranquilinho, na paz. Aqueles 30 minutos com muita dança fitness, né? Digamos assim, aquela ginástica pra todos pra exercitar o corpo inteiro. Boa noite, Marisa! Boa noite, Marisa! Boa noite, Marisa! Boa noite, Marisa! Boa noite, Alzemira! Boa noite, Dani! Isso! Tudo tranquilo, graças a Deus! Fala, Joana! Fala, Joana! Ó, acabou preparando pra vocês. Em breve vamos para as praças. Estamos organizando, organizando, tranquilinho. Tá bom? Fala, Joana! Tá bom? Fala, Joana! E em breve estaremos juntos aí, de volta às praças bacanas em Belo Horizonte! Obrigado, obrigado aos patrocinadores, que é a Ótica Central do Barreiro, o Banco BMG, a Feira Mix, o Depósito Portela, o Banco BMG, a Casa Grande, Net Móveis. Valeu! Tranquilo, tranquilo. Então, bora lá? Vamos! Fala, Nanka! Nanka! E o Seninha, tá aí? Fala, Rose! Fala, Ju! Cadê a Jojo? Cadê a Jojo? Boa noite! Fala, Valentina! Fala, Tchau! E aí, Valentina? Valentina! Então, vamos, vamos caprichar naquela aquecida, naquela tranquilidade? Bora caminhar? Aproveite, convide a galera aí e compartilha. Compartilha aí, ó. Chama no Instagram. Tem uma, Asa Delta, você convida o pessoal, tá? Vou dar um minutinho pra convidar aí. Pode ser? Um minutinho aí pra convidar. Pela Asa Delta, você convida aí os dez primeiros. Fala, Jujô! Convida os dez primeiros. E... Boa! E no Facebook dá pra você compartilhar aí, beleza? Pra galera acompanhar também, seus amigos te acompanhar. Tá bom? Segura a onda aí. É um minutinho só, é um minutinho só pra iniciarmos o nosso encontro. Só tô aguardando agora vocês compartilharem aí e chamarem a galera, tá bom? Beleza? Academia Móvel, projeto do professor Juliano Lopes. Estaremos breve, 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 breve. Falta pouquinho, organizando, fechando direitinho pra voltarmos pra praça, hein? Tá bom? Então vamos lá. A aula... Separei aqui uma playlist. Serão trinta minutos. Trinta minutos. Muita! A importância do movimento aí em nossas vidas, não é verdade? Fica parado, não. Separa esse tempinho. Que bom, né? Você separou? Separa esse tempinho. Ô, Jojo, Deus te abençoe. Coisa chique. Separa esse momentinho, porque a gente fica aí o tempo, muito tempo, às vezes sentado, olhando o WhatsApp, televisão. No trabalho, nas tarefas do trabalho, né? Do dia a dia. E acaba esquecendo um momentinho pra se exercitar. Beleza? Então já deu tempo de compartilhar. Quem ia compartilhar, quem ia convidar. Então se bora pro nosso encontro de hoje. Patrocínio da Ótica Central do Barreiro, do Banco BMG, da Feira Mix, do Depósito Portela. Da Casa Grande Netmóveis, da Metropax e da Padaria Premier. Ei, tudo voltando, graças a Deus. A Feira Mix já tá lá, ó. Beleza? Ó. Eita! A Lanisa vai voltar hoje. Então se bora, Brasil. Boa noite. Seja muito bem-vindo nessa noite maravilhosa. Pode fazer assim com o bracinho. Vem. Vem. Primeiro é aquele trotezinho, ó. Porque só que se mentou Facebook e Instagram. Mantenha, hein, galera bonita? Abre e fecha o bracinho de encontro ao peitoral. Ó. Ó, o que é o bracinho vai ser, né? E sim, sim. Na pontinha do pé. Primeiro você tá passando manteiga no palco. Lubrificando a articulação, hein? E é assim, lubrifica bem tranquilo. Pezinho. Pega o pezinho. Pega o pezinho. Incise. Muito bem, ó. Pega o pezinho, Zé Lina. E volta. Olha aqui. Alterna o bracinho. Isso. Flexiona e estende o cotovelo lá em cima. Agora abre e fecha o bracinho. Muito bem. Agora, ó. Vem virando. Bracinho. Não, ó. Isso. Vem virando lá em cima. Ó, o bracinho vira completo. Muito bem, gente. Pega o pezinho, ó. Um, dois. Pega o pezinho. Parto de fora, ó. Isso. Um, corriguinha. Corriguinha. Um, corriguinha. Gira, vem esse braço. Insiste. Insiste. Estúdio 94. E... Abre o peitoral, vai. Agora, assim, ó. Virando. E a passada aumenta. Abre a passada. Um, três. Calcanhar do buu, ó. Olha a mãozinha, ó. Calcanhar batera no buu. Palma pra você. Que delícia. Estamos no Facebook e no Instagram. Segura a onda aí, DJ. Marcar aqui o tempo aqui que eu tô. Segura. Ela vai me emendar nessa, ó. Ela vai me emendar. Selma entrou. Segundinha a música. Aquecemos. Dá pra pegar. Pega aí. Acompanha aí. Fala, Gerson. Deus abençoe. Boa noite. Avisa a galera aí no Mineirão. Em breve estaremos de volta. Eita. Eita. Marta, Sânia. Deus abençoe vocês. Bora, Rose. Segura aí, João Paulo. Nós estaremos aí, se Deus quiser, de volta. Vem na palma. Frente, ó. Pega a corte. Frente. Frente. Pega a corte. Gira. Frente. Ó, tem que ter o cabelo. Empurra e empurra a mesa. Marca a corte. Marca a corte. Marca a corte. Agora é com duas três, ó. Quatro. E o que é o cabelo. E o que é o cabelo. E o que é o cabelo. Um, dois. Vem em cima. Na pontinha do pé, ó. E... Pega a corte. E... Empurra. Empurra a dele. Empurra a dele. Um, dois, três, quatro. Tem que ter o cabelo. Tem que ter o cabelo. E o outro. Na pontinha do pé, ó. Isso. Pega a corte. Um, dois, três, quatro. Olha a corte aí. Fosca. Sim, ó, vir, só. Um, dois. Aí, só. Bora. Tentei o cabelo, só o títio, só o títio. Tentei o cabelo, só o títio. Para um grau. E. A pontinha do pé. Acelera. Palma para vocês, muito bem. Que bacana a presença de vocês, obrigado. Isso aí, compartilha com o pessoal, chame a galera. Obrigado. Valeu. É a Academia Móvel, projeto do professor Juliano Lopes. Com vocês aqui, em breve, nas praças, mais uma vez. Segura a onda com essa aí. Pés vindo. Pés vindo. Pés vindo. Imagina quando eu coloco o buraco nesse som, você vai sentir um grande... Mãe. Pés vindo. 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 Não pare de mexer Stop inundar Stop inundar Abre a passagem Joelhinho Trocou Bora Pezinha atrás Chegou Prepara Vamos ser duas aqui Vamos pare de mexer Vamos pare de balançar Vamos pare de mexer 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 Vamos joelinho mais Paralhão É o aquecimento É Eita nóis É o aquecimento da Academia Móvel Boa noite Segura a onda Para não Aproveite Convide o pessoal Compartilhe aí O pessoal do Facebook Já estou morrendo? Segura a onda Bem na palma Voltou Terrinha atrás Segura a onda Tem que ir assim E não Tem que ir assim Mordida 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 Alma Mordida Amor Mordida Chegou na terra Estendo o bracinho Vem na sala De novo Um Três Maldita Hora passada Um 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 Não, não, não. Delícia, né, velho? Essa aí é muito, tocou muito na praça Tocou muito nas praças Segura Ô, marzinho Pique, bacana demais Segura, vamos, estica-bum A importância do movimento Está em nossas vidas Tiro, vai Um, dois, três e abre Repete Um, dois, três e Pega Pega aí, ó Pegou Saltito E no E Saltito lá atrás Repete Abraço E Saltito Inicia Um, dois, três e Zlava Um, dois, três e Zlava Um, dois, três e Lóguma, ó Um, dois, três e Um, dois, três e Tiro Um, um, dois, três e Lóguma, ó Um, dois, três e Lóguma, ó Lóguma, ó Pego 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 Subiu Mantei Agora a manzinha vai no chão Pego Muito bem Muito bem Palma pra você Palma pra você Que tá separando esse tempinho pra movimentar Com muita tranquilidade Que é treino pra todos A importância do movimentar Em nossas vidas Na tranquilidade Seguro que vem mais um aí Vem mais um aí Em breve estaremos na praça Coisa bonita Praquito E recupera a folha Deixa dar sede A sede é sinal de desidratação Então deixa dar sede Que tá se através do nosso A sede é sede A sede é sede Rápido Música A vestida. A vestida. A vestida. A vestida. Desloca. 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 Agora sim. Desloca. 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 Paralhinha Paralhinha Palma pra você Essa é full time Essa é full time Segura pro nosso Tabata Calcanhar no voo Flexiona o stand que tu vê O calcanhar vai lá no voo Recupera A dedução do quadro Acompanhando o dedão Desce o pé lá no calcanhar Um, sobe Dois Três Quatro Insiste, vai Um Dois Um Show de bola É do simples O mais simples ainda Na pontinha do pé Joga acima Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Insiste, vai Um Na panturrilha Considerado o segundo coração Capricha Tranquilinho, tranquilinho Manda ganha Um polichinelo Polichinelo Vai Puxado Puxado Tranquilinho, né Só perna Até direita Suas À esquerda Minha unha Gol Subiu Insiste Capricha Sobe Joelhinho Sobe Além da cintura pélvica Vai Isso Nessa cadência Segura Vai A outra Pernota Para não Ficar Enciumada Segura A onda Ó Dois Um Insiste Ó Recupera Descansa E agora Olha a habilidade Ó Fechado Aberto Fechado Aberto Agilidade 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 Agora Prepara Para o último round Fala Garotora A corrida No lugar Subiu Capricha Aí Ó 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 Palma Pra vocês Beijos Amado Palma Pra vocês Puxado Né E estaremos Breve Valeu Valeu Coré Breve Estaremos Nas praças De Belo Horizonte Mais uma vez Se Deus Permitir Projeto Do professor Juliano Lopes Parceria Com o professor Irineu E Marcelo Aro Belo Horizonte Segura A onda E fecha Comigo Vamos pro nosso Volta calma É academia Móvel Projeto Do professor Juliano Lopes Segura a onda Vai na pontinha Do pé Mantém Mantém Foram 30 minutos Obrigado Ima 30 minutinhos Passa rápido Né Lá embaixo Agora No seu limite Pode ser O joelho Na canela Ou na pontinha Do pé Segura Volta devagar Flexiona O joelho Epa Conceição Deus te abençoe Projeto Academia Móvel Breve Logo Logo Estaremos De volta Nas praças Pega Uma perninha Puxa Projeto Do professor Juliano Lopes Na região Do Barreiro Vamos levar Pra toda BH Se Deus permitir É verdade Show de bola É a importância Do movimentar Em nossas vidas É qualidade De vida Eita O parceiro Professor Irineu E Marcelo Trocou Penota Obrigado Ótica Central Do Barreiro Padaria Premier Banco BND A Feira Mix Casa Grande Net Móveis E o Depósito Portela Eita Estaremos aí Mangueiras João Paulo Minheirão Lindeia Praça da Febem Vale do Gatomar Subiu Subiu o bracinho Recupera Mais uma vez Faz um coração Bem feito Faz um coração Bem feito E Manda beijo Tchau Obrigado pela presença Que Deus abençoe vocês Ó Se liga aí Na rede social Que em breve Vamos anunciar O nosso retorno Né Valentina? Sim Estamos nos preparando Direitinho Né Seguindo aí Os protocolos Seguindo o protocolo Aí Distanciamento Vamos fazer o uso Máscara E estaremos No nosso espaço livre Que é maravilhoso Então Deus abençoe vocês Academia Móvel Projeto do professor Juliano Lopes Parceria com o professor E eu E Marcel Obrigado Muito obrigado Pela presença de todos E todas Ok? A gente se vê Logo logo E amanhã tem aula de novo As 7 horas da noite Obrigado Deus abençoe vocês Oi Tchau 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 Até amanhã 7 horas da noite Deus abençoe Valeu Coré Valeu Zin Rosiane Paula Marise Deus abençoe Tchau Tchau Conceição Um abraço Valô Daniel Zé Alzemira Obrigadão Viu gente Valeu Opa Encerra a vida Tchau gente Tchau